E a Polícia Civil de Prudente recuperou no fim de semana quase 8 toneladas de carne. Pois é, gente, essa carga tinha sido roubada em Andradina. Acompanhem comigo. As caixas de carne roubada foram apreendidas numa distribuidora de alimentos no Jardim Novo Bon Giovanni, zona oeste da cidade. Segundo a Polícia Civil, o caminhão com carregamento tinha saído de Tangará da Serra, em Mato Grosso do Sul, com destino à capital paulista. Mas ao entrar no estado de São Paulo, foi roubado em Andradina. Uma parte do carregamento foi levada para Prudente. Os policiais estavam monitorando a carne, já que um rastreador estava escondido em uma das caixas. O dono da distribuidora e o filho dele foram presos em flagrante por receptação qualificada. E olha só, um homem que intermediou a negociação da carne roubada foi identificado pela polícia, mas por enquanto está foragido.